Pode ligar o 90, hoje eu só saio preso daqui Depois de um dia puxado, cego, tarde do trabalho Mal aponto no portão, e o seu olhar desconfiado Já me chama de culpado com sete pedras na mão E já começa o questionário, tapa pra todo lado Onde cê tava? Por que demorou? Cê tava com o outro, por que não ligou? O seco tá armado, cê trapazes e barraco Vou ajudar você Pode ligar o 90, hoje eu só saio preso Daqui, mas põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta Pode ligar o 90, hoje eu só saio preso Daqui, mas põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta Mas é paixão pra mais de metro, gente Cê tá doido E já começa o questionário, tapa pra todo lado Onde cê tava? Por que demorou? Cê tava com o outro, por que não ligou? O seco tá armado, cê pra fazer barraco Vou ajudar você Pode ligar o 90, hoje eu só saio preso Daqui, mas põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta Pode ligar o 90, hoje eu só saio preso Daqui, mas põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta Pode ligar o 90 Mas põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta Pode ligar o 90, hoje eu só saio preso Daqui, mas põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta E mais põe a ira, ocorrência que briga Manda embora, outro dia, quer de volta Coisa boa, gente! Muito obrigado, gente! Obrigado, gente! Simbora todo mundo aqui! Simbora todo mundo aqui!